Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Com o tema Extensão Universitária Rompendo Fronteiras, acontecerá de 12 a 16 de março a sexta CEMEX, Semana de Extensão da Universidade Tiradentes. Quem traz mais informações é a repórter Ana Paula Machado, que conversa com o coordenador de Extensão da UNIT, professor Gilton Kennedy. Professor, qual o objetivo da Semana de Extensão? Levar para toda a comunidade interna e externa da Universidade Tiradentes, cultura, conhecimento, lazer, entretenimento, responsabilidade social. A universidade não pode ser uma ilha, ela tem que estar inserida nos problemas da comunidade e fazer com que possa existir uma contribuição efetiva do conhecimento científico em prol da melhoria da comunidade. Quem pode participar da CEMEX? Todo estudante da Universidade Tiradentes, todo estudante de qualquer IES, Instituição de Ensino Superior, serão muito bem-vindos. Toda a comunidade também. A parte, a extensão universitária é a parte mais democrática da universidade. Então, se uma senhora de família que tem apenas o segundo grau e deseja fazer a semana de extensão, pode. Se inscreve no site da Universidade Tiradentes, www.unite.br. Vai lá no Magista e se inscreve como pessoa externa. E também pode. Pode ser pessoas que estão cursando a universidade, que já terminaram a universidade. É uma programação que está aberta a toda a comunidade sergipana e se desejar comunidade nordestina e nacional. Para quem tem interesse em inscrever seus trabalhos, como pode ser realizada essa inscrição? O aluno que deseja realizar, apresentar o seu trabalho, será estar no site já as normas. Acessa o site da universidade, vê as normas e faz a inscrição. E no dia deverá comparecer ao local marcado com o seu banner para fazer a apresentação aos professores responsáveis da supervisão. Até quando estão abertas as inscrições? Tanto para quem quer inscrever trabalho, quanto para quem quer participar? Veja, nós temos as inscrições abertas enquanto houver vagas. Estão abertas até o primeiro dia do evento, até o dia 12. Mas podendo, na realidade, acabar antes. Por que acabar antes? Porque essa é uma proposta de que, se tiver um número grande de alunos interessados, nós não podemos suportar mais do que o nosso limite. Até o dia 12, se houver vagas. Se, por um acaso, tiver o número já escrito antes, dia 10, dia 9, iremos suspender as vagas. Alunos de gastronomia da UNIT têm acesso ao que tem de mais novo na área. A Sousvaide, chamada aqui no Brasil coquição a vácuo, surgiu na França e é um método onde os chefes guardam alimento dentro de uma bolsa fechada a vácuo. Aqui na Universidade Tiradentes, os alunos do curso de gastronomia têm a oportunidade de conhecer técnicas que ainda são novidade nas grandes cozinhas do país. E a coquição a vácuo é uma dessas, que consiste na preservação dos nutrientes presentes nos alimentos. Uma técnica criada na França há três décadas, consiste em você preservar os nutrientes de um alimento. Então, é feita uma bolsa a vácuo, onde não há o contato direto com o calor. É uma coquição lenta e isso valoriza todos os nutrientes que o alimento tem. Os alunos do curso de gastronomia puderam aprender essa nova técnica, que é de fácil aplicabilidade. Primeiramente, você tem que ter um aparelho de coquição a vácuo, isso já é encontrado aqui no mercado de Aracaju, para você poder fechar essa bolsa e você vai trabalhar com forno a vapor ou cozimento em água quente e a água você vai trabalhar com várias temperaturas. O professor Marco Antônio, que já foi aluno da Universidade, se especializou na Argentina e agora traz para os acadêmicos de gastronomia técnicas inovadoras e ainda pouco conhecidas no Brasil. É uma prova de que a Unite valoriza a prata da casa. Para os alunos, a presença de um professor que já foi aluno da instituição é um estímulo. Isso me mostra que eu também posso ser professora da casa ou de qualquer outro tipo de escola. E a técnica Solzweig é só a primeira novidade que o professor quer apresentar para seus alunos. Ele pretende trazer muito mais. Como eu estou ministrando a aula de Gardeman G e Cozinha Internacional, virão coisas novas. Inclusive, na semana de extensão, eu vou fazer um curso específico de cozinha a vácuo para um melhor entendimento, porque ele é um assunto um pouco aprofundado. Mas durante esse semestre, os alunos do terceiro período que vão trabalhar comigo, tanto na Cozinha Internacional como Gardeman G, vão ver coisas novas que eu consegui aprender na especialização que eu fiz na Argentina. Esta edição do Unite Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde.